Bem-vindos a mais um episódio da ZLB Talks. Imagino que é sócio de uma sociedade comercial e que, em virtude da crise provocada pela pandemia, está com dificuldades de tesouraria. Sabe como pode capitalizar a sua empresa? Deixamos-lhe algumas dicas. O financiamento das empresas em épocas de normalidade é relativamente simples e não coloca grandes dificuldades. O problema poderá colocar-se nas situações em que, em virtude das dificuldades, o risco de não recuperação do investimento será exponencialmente acrescido. A par do Plano Especial de Recuperação, ou PER, sobre o qual já nos debruçámos nos nossos vídeos, podem demonstrar-se essenciais medidas adicionais que permitam o financiamento das empresas para fazer face às dificuldades que a empresa atravessa. Neste âmbito, apresentamos aqui alguns mecanismos de financiamento a que os sócios, em representação das suas empresas, poderão recorrer. A primeira forma de financiamento que vos queria falar hoje é o financiamento através dos sócios. Quando falamos em financiamento através dos sócios de uma determinada sociedade, surgem imediatamente algumas alternativas. Aumentos de capital social, prestações suplementares ou acessórias, contratos de suprimento, pagamentos de entradas de capital futuras e ainda não devidas. Há ainda um último caso, em que as sociedades se encontram em relações de domínio ou grupo, em que pode ser ainda emitida pela empresa-mãe a chamada carta de conforto. Este instrumento não passa de uma manifestação de intenções que conforta o receptor, a empresa confortada, acerca do cumprimento das obrigações assumidas pela mesma. No entanto, importa frisar que qualquer uma destas formas de financiamento pelos sócios é de caráter absolutamente voluntário, não lhes podendo ser, em qualquer momento, a sacada qualquer obrigatoriedade de financiamento da sociedade. A segunda forma de financiamento da sociedade de que vos queria falar hoje é o financiamento através dos criadores. Os criadores podem e devem ter um papel fundamental na recuperação da sua empresa. Daí que seja tão importante envolvê-los no processo de recuperação e financiamento da sociedade. Mas, além da sua inclusão nos processos de recuperação e reestruturação, os criadores podem desempenhar o papel principal na recuperação da empresa. Por exemplo, através da concessão de moratórias. Qualquer crédito pode ser negociado com o respectivo criador e, se bem feita, tal negociação pode levar à prorrogação dos prazos de pagamento, as tais moratórias, ou até ao perdão parcial ou total da dívida. Os criadores podem ainda optar pela conversão de obrigações vencidas em capital. Com recurso a este método de financiamento, os criadores abdicam do seu crédito sobre a sociedade, recebendo em troca participações sociais da sociedade devedora. Mas, atenção! Para efetivar esta troca, a que comumente se chama Debt Equity Swap, é necessário que se proceda ao aumento de capital por entrada de novos sócios. A terceira forma é a concessão de crédito bancário. É o meio mais comum de financiamento das sociedades. Um banco credor pode, mas a isso não é obrigado, conceder financiamento especificamente dirigido à recuperação da empresa. Por fim, a terceira forma de financiamento que vos queria falar hoje é o financiamento através da entrada de investidores. Em traços gerais, a hipótese de financiamento por entrada de novos investidores pode efetivar-se essencialmente através da aquisição de participações sociais ou através da aquisição de dívida da sociedade. Este último caso é normalmente um tipo de investimento muito agressivo. Os investidores adquirem uma qualquer dívida da empresa a valor nominal muito baixo, lucrando depois com a sua revenda. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. No próximo episódio, vamos aprofundar o tema do financiamento das sociedades pelos sócios. Não perca! Se gostaram deste episódio, não deixem de partilhar ou de enviar àquele amigo que pensam que terá interesse em ver ou ouvir este conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou questão, deixe o seu comentário que vamos tentar responder. Pode também enviar um e-mail para geral. Até para a semana!